Olá, terceiros anos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos dar continuidade à aula 14. Nós vamos iniciar a aula 14, parte B. Mas antes de iniciarmos a aula 14, parte B, vamos fazer a correção da tarefa da aula 14, parte A. A tarefa da aula 14, parte A, era apenas um exercício, tá? Então, lá na página 9, tem o exercício de tarefa. Vamos lá. Realizar a cruzadinha respondendo com os tipos de solo. Aqui nós temos quatro tipos de solo. Dois que vocês devem ter respondido na vertical e dois na horizontal. Verticais, um, é rico em humus. A cor preta resulta da decomposição dos restos de animais e de vegetais mortos. É uma terra excelente para a agricultura. Então, é o solo umífero. Então, aqui na vertical, vocês devem ter colocado umífero, tá? Solo número 2, da vertical. Possui partículas muito pequenas, que retém água. É uma terra fofa, macia e rica em argila. Então, nós temos o solo argiloso. Então, aqui, número 2, na vertical, vocês escreveram argiloso. E nós temos dois solos também na horizontal. Horizontais. A. O cálcio é importante para as plantas e animais. Esse solo é bastante encontrado no Brasil. Qual é o solo? Solo calcário. Então, aqui, na horizontal A, vocês escreveram calcário. B. Possui partículas maiores e deixa a água passar rapidamente seco e pode apresentar cores variadas. Então, nós temos o solo arenoso, aqui na horizontal B, ok? Então, essa foi a correção da tarefa da aula 14, parte A, na página 9. Lembrando que você pode pausar a videoaula e fazer as devidas correções. Agora sim, vamos dar início à nossa aula 14, parte B, matemática. Então, peguem aí a aula 14, preencham o cabeçalho lá na página 5, tá? Coloquem o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor e a turminha de vocês. E aqui, nós temos o nosso calendário, nós temos um novo mês, né? Nós já iniciamos o mês de julho. Então, vamos lá. De acordo com a sua cor, com a cor da turma a qual vocês pertencem, vocês vão fazer essa aula em dias diferentes, né? Se você for da turma vermelha, você vai fazer essa aula na quinta-feira. Quinta-feira, dia 8 de julho. Lembrando que nós já estamos no mês de julho do ano de 2021. E dia 9, sexta-feira, ó, dia 9, sexta-feira, será feriado. Portanto, não tem aula. Então, se você for da turma vermelha, coloque lá na página 5, no espacinho da data, a data que você está fazendo essa aula, dia 8 do 7. Relembrando que o mês de julho é o mês 7, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho é o mês 7, ok? Mas, se você for da turma verde, você vai fazer essa aula no dia 12, segunda-feira. Segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Então, coloque lá na data, se você for da turma verde. 12 do 7, mas, se você for da turma amarela, você vai fazer essa aula na terça-feira. Terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Então, se você for da turma amarela, lá na página 5, no espacinho da data, você vai colocar 13 do 7, ok? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje, nós teremos um conteúdo novo. Nós vamos fazer subtrações com reagrupamentos. O que será isso? Subtração com reagrupamento. Bora lá aprender um conteúdo novo. Para problematizar, vocês têm aí uma situação problema. Então, aí na página 5, nós temos assim, ó. Hoje, vamos aprender subtração com reagrupamento. Veja a seguinte situação. Então, nós temos uma situação problema aqui, ó. Vamos tentar resolver, já aplicando esse conteúdo novo. Leandro está lendo um livro de 255 páginas. Já leu 138. Quantas páginas ainda faltam para ele terminar de ler o livro? Então, vamos pensar com a Tio Elid. Leandro está lendo um livro. Esse livro, ele tem 255 páginas. Ele já leu 138. Quantas páginas ainda faltam para Leandro ler? Para ele terminar a leitura completa do livro? Para responder, precisamos efetuar a subtração. Continha de menos, não é? 255 menos 138. A gente pega a quantidade total de páginas do livro e subtrai a quantidade que ele já leu. O resultado, né, dessa subtração é a quantidade de páginas que ainda faltam para Leandro terminar o livro. Abaixo, utilizamos o material dourado juntamente com o algoritmo para calcular. Então, nós vamos calcular de duas maneiras diferentes, tá? A primeira, nós vamos usar o material dourado. Vocês se recordam no material dourado? É aquele material que tem as placas das centenas, as barrinhas das dezenas, os cubinhos das unidades, tá? E nós também vamos utilizar o algoritmo, que é o algoritmo convencional, a continha em pé, a armada, tá bom? Então, vamos primeiro fazer a primeira estratégia, que é com o material dourado. Olhem aqui, ó. Representamos 255 no material dourado. Olhem aqui. 255, 200 são duas centenas, 50 são cinco dezenas e 5 são cinco unidades. Portanto, nós temos aqui, ó, 100 mais 100, 200. 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, 50. Mais 5 unidades, 255, tá? E aqui nós temos o algoritmo. Olhem só. 255, numinuendo, subtraio, ou seja, eu vou retirar 138. Por que 138, tio Hélide? 138 é a quantidade de páginas que Leandro já leu. 255 é a quantidade total de páginas do livro. Então, eu preciso subtrair, tá? Não podemos subtrair, então, ó, observem aqui. A parte de cima, nós estamos representando no material dourado, tá? Na parte de baixo, nós estamos representando com o algoritmo. Vocês sabem que nós sempre começamos a conta pela unidade. Por aqui, não é, meninos? Então, nós temos aqui, ó, 255 menos 138. Como que a gente deve fazer? Ó, 5 menos 8. 5, eu preciso tirar 8. E agora? Agora vem o conteúdo novo. Olhem aqui. Não podemos subtrair 8 unidades de 5 unidades, não é? Como que eu vou tirar 8 se eu só tenho 5? Agora é o momento que nós vamos fazer trocas. Nós vamos reagrupar. Reagrupamos uma dezena como 10 unidades. Então, eu vou fazer uma troca, ó. Eu vou pegar uma dezena e vou trocar por 10 unidades, tá? Agora, o 255 está representado por 2 centenas, 4 dezenas e 15 unidades. Sim, eu troquei uma dezena por 10 unidades. Olha como ficou. Eu tinha 5 dezenas, eu vou ficar com 4. Por quê, tia? Porque eu passei uma dezena que estava aqui para as unidades, transformando em 10 unidades. Uma dezena é igual a 10 unidades. Então, eu vou passar lá para a unidade. Olha lá, ó. Estão vendo? Então, agora eu vou ficar com 15 unidades. Eu peguei uma dezena e passei, reagrupei lá na unidade, tá? Agora eu tenho 15 unidades. Agora dá para fazer a conta? Não dá? 15 menos 8. Agora dá. Olhem lá. Vamos subtrair? Eu tenho 15 unidades aqui. Eu vou retirar 8, ó. 15 menos 8. Já tirei uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 menos 8. Ó, eu tinha 15 unidades e retirei 8. Quanto que nós vamos ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 menos 8 é igual a 7. Então, eu coloquei ali, ó. Olha lá o 7. Perceberam? Agora, o que a gente faz? Já resolvi as unidades. Agora, eu preciso subtrair as dezenas, tá? Agora, podemos subtrair 15 unidades menos 8 unidades é igual a 7 unidades. Sobraram, portanto, 2 centenas, 4 dezenas e 7 unidades. O que a gente precisa fazer agora? Começo pela unidade. Calculei a unidade? Preciso calcular as dezenas. 4 menos 3. Agora, ficou fácil, né, gente? 4 tiro 3. Ficou fácil. Subtraímos as dezenas. 4 dezenas menos 3 dezenas é igual a uma dezena. 4 menos 3, 4. 1, 2, 3. Quanto sobrou? 4 menos 3 é igual a 1. Então, nós ficamos aqui com 2 centenas, 1 dezena e 7 unidades. E agora, o que nós precisamos fazer? Já resolvi as unidades, as dezenas. Agora, precisamos resolver as centenas aqui. Ficou fácil também, né, gente? Dois menos 1, eu tenho 2 menos 1, eu tenho 2 centenas, eu tiro 1. Subtraímos as centenas. 2 centenas menos 1 centena é igual a 1 centena. 2 centenas menos 1, 1 centena. Então, vou colocar ali, olha lá, 2 menos 1 é igual a 1. Então, qual foi o resultado da nossa conta? Restam 1 centena, 1 dezena e 7 unidades. Portanto, cento e 17. Aqui, o resultado da nossa conta, tá? E nós temos também a resposta. Qual era a resposta? Ou melhor, qual era a pergunta? Quantas páginas ainda restam, ainda faltam, para Leandro terminar a leitura do livro? Ainda faltam 117 páginas para ele terminar a leitura do livro, tá bom? Agora, virem aí a página do material de vocês. Vamos lá para a página 6. Página 6 da aula 14. Nós temos assim. O reagrupamento pode ser necessário em qualquer ordem do número. Relembrando aqui, ordem, dependendo da posição, nós temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Aqui, nós temos três ordens que formam a primeira classe. Unidade, dezena e centena, tá? E, às vezes, vai ser necessário fazer reagrupamentos em todas as ordens, às vezes só em uma, tá? E o processo é o mesmo. Para resolver o problema anterior, nós vimos que foi necessário fazer a troca, ou seja, o reagrupamento na ordem das dezenas. Vamos acompanhar um reagrupamento na ordem das centenas, agora aqui, ó. Utilizando o algoritmo. Vamos à situação problema, ó. Uma nova situação problema. Glaucia gastou 327 reais numa compra de roupas. Sua irmã gastou 255. Quantos reais Glaucia gastou a mais que sua irmã? Então, vamos pensar. Ó, Glaucia gastou um total de 327. A irmã dela gastou 255. A pergunta é, quanto Glaucia gastou a mais que a irmã? Então, vamos lá. Aqui nós temos o algoritmo armado, tá? A continha em pé. 327 menos 255. Nós vamos fazer uma comparação. Quanto que Glaucia gastou a mais que a irmã dela? Então, nós temos, quem lembra da estrutura, da nomenclatura, da subtração? O número de cima é o minuendo. O número que eu vou subtrair é o subtraindo, tá? Então, a quantidade que eu tenho, a maior, né? O número maior é o minuendo. A quantidade que nós vamos subtrair, que nós vamos retirar, é o subtraindo. O resultado da subtração é chamado de resto ou diferença, tá? Então, aqui nós temos o algoritmo armado. 327 menos 255. Relembrando, ordem, baixo de ordem, tá? E por onde que a gente começa? Primeiro, pelas unidades. Então, vamos começar, ó. 7 menos 5. Fácil, né, meninos? Ó, 7. Eu tenho 7 unidades. Eu tiro 5. Com quanto eu fico? 7 menos 5 é igual a 2. Então, eu coloco 2 ali, tá? Depois que eu resolvi as unidades, Qual é o segundo passo? Resolver as dezenas. Então, aqui nós temos, ó, 2 menos 5. 2, 2 dezenas. Eu preciso tirar 5 dezenas. Como? Não tem jeito, não é? Então, eu vou fazer uma troca. Eu vou lá na centena, eu vou trocar uma centena por 10 dezenas. Não é, gente? Pensem com a Tua Elide. Uma centena é igual a 100. Não é? Portanto, ela vale 10 dezenas. Não é? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu vou fazer uma troca. Eu vou tirar uma centena E vou trocar por 10 dezenas. Então, eu vou ter 12 dezenas aqui. Observem. Ó, o segundo passo está escrito lá assim, ó. Como não é possível... A Tua Elide já disse, mas vamos ler, ó. Como não é possível retirar 5 dezenas de 2 dezenas, desagrupamos uma centena das 3 centenas, ficando com 2 centenas e 12 dezenas. É o que a Tua Elide acabou de falar pra vocês. 2 menos 5, não dá, não é? Eu tenho 2, não dá pra tirar 5. Então, eu vou desagrupar aqui a centena e vou passar para a dezena. Vai ficar assim, ó. Eu tinha 3 centenas, vou ficar com 2, ó. 3, vou passar uma centena lá para as dezenas. Eu vou trocar essa centena por 10 dezenas e, portanto, eu vou ficar com 12 dezenas. De novo, a Tua Elide vai explicar. 2 menos 5. 2 não dá pra retirar 5. Então, eu vou fazer uma troca. Eu tô trocando uma centena por 10 dezenas. Uma centena é igual a 100, que é a mesma coisa que 10 dezenas. 10 vezes 10 é igual a 100, não é, gente? Então, agora dá pra eu fazer a conta. Eu fico com 12 dezenas. Eu preciso retirar 5. 12 menos 5, quanto que dá? 12 menos 5 é igual a 7. E vocês se recordam que a Tua Elide já explicou pra vocês que tanto faz a gente fazer assim, ó. 12 menos 5 ou 5 para chegar no 12. Vamos provar que é o mesmo resultado. 12 menos 5, a Tua Elide já sabe que é a 7. Vamos fazer 5 menos... Perdão. 5 para chegar a 12. 5 na cabeça até chegar no 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 para chegar no 12 é igual a 7. 12 menos 5 é igual a 7. São estratégias diferentes que dão o mesmo resultado, tá? Agora, nós já resolvemos as dezenas. O que a gente tem que fazer agora? Ó, 12 dezenas menos 5 dezenas é igual a 7 dezenas. Agora, nós vamos resolver as centenas. Vamos lá. Eu tenho 2 centenas, ó. 2 centenas menos 2 centenas. Ficou fácil, né? 2 centenas menos 2 centenas é igual a nenhuma centena. 2, menos 2, nada. Então, eu vou colocar o zero lá na centena. Ok, meninos? E aqui nós temos o nosso resultado. Quanto que Glaucia tem a mais que... Tem a mais, não. Quanto Glaucia gastou a mais que a irmã? Ela gastou 72 reais a mais que a irmã. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Ó, primeiro nós iniciamos pela unidade. 7 menos 5 é igual a 2. Depois, aqui não tinha jeito, ó. 2 não dá para tirar 5. 2 é menor que 5. Então, não dá para fazer essa subtração. Então, nós realizamos uma troca. Nós fomos lá na centena, desagrupamos essa centena, tá? E trocamos uma centena por 10 dezenas. E ficamos, portanto, com 12 dezenas. 12 menos 5 é igual a 7. Depois que resolvemos as dezenas, resolvemos as centenas. 2 menos 2, nada. Tudo bem? Então, agora, nós vamos começar a fazer os exercícios, tá? A gente vai fazer um 1 de exemplo, esse daqui. A gente vai colocar certinho, tá? E vocês vão fazer os posteriores. Então, continuando aí na página 6, nós temos o primeiro exercício. Calcule e escreva a nomenclatura das subtrações. Então, aqui nós temos uma subtração, tá? Aqui, vocês vão armar o algoritmo convencional, 267 menos 72. E aqui, do lado direito, vocês vão colocar, vão escrever a nomenclatura de cada termo. Este primeiro, a Tio L de fez, tá? Prestem bastante atenção. Primeira coisa, nós colocamos ali o nosso minuendo, 267. Nós temos aqui, ó, 267 menos 72. 267 menos, não podemos esquecer do sinal da operação, 72. 267 menos 72, passei um traço, tá? Para separar o nosso resultado. E observem que a Tio L de colocou certinho, ó. 72, nós temos 7 dezenas e 2 unidades. Eu não posso colocar esse 7 lá na centena, porque 7 centenas são 700. Então, muita atenção quando vocês forem armar as continhas, tá? Ordem embaixo de ordem. 7 unidades, 2 unidades, 6 dezenas, 7 dezenas, 2 centenas, nem uma centena. Então, prestem atenção aqui, tá? Na hora de armar. Então, coloquei já o nosso minuendo, nosso subtraindo. E aqui embaixo, nós vamos fazer a continha. Olha lá, ó. O 267 é o minuendo. Então, a Tio L descreveu ali, ó. Minuendo. O 72 é o subtraindo, tá? Relembrando, minuendo é o número maior da subtração, é a quantidade inicial, né? Do que eu tenho, depende do que nós estamos falando. O 72 é a quantidade que eu vou subtrair, portanto, é o subtraindo. E embaixo, o que nós temos? O resto ou a diferença. Então, vamos fazer aqui, ó. 7 menos 2. Relembrando, a gente sempre começa pela unidade. 7, tiro 2, 5. Depois, dezena. 6 menos 7. E agora, eu tenho 6, eu preciso retirar 7. Não tem jeito, não é verdade? Então, eu vou precisar fazer uma troca. Eu vou lá na centena. Vou trocar uma centena por 10 dezenas. Então, eu tinha duas centenas, vou ficar apenas com uma. Vou lá na dezena e vou colocar 10 dezenas. Portanto, eu fiquei com 16 dezenas. Agora, dá para fazer a conta, ó. 16 dezenas menos 7 dezenas é igual a 9 dezenas. E aqui, quando não tem nada, é zero, não é, meninos? 1 menos nada, continuo com 1. Agora, nós temos o nosso resultado, que a nomenclatura é resto ou diferença, tá bom? Então, vocês vão fazer isso com as próximas contas. Ó, 624 menos 370. 418 menos 135. Lembre-se da ordem de resolução, hein, meninos? Sempre começamos pela unidade, depois resolvemos as dezenas, depois as centenas. Prestem atenção que, às vezes, vão precisar fazer algumas trocas, tá? Muita atenção. Então, lá na página 7, nós já temos o exercício número 2, ó. Leia com atenção para resolver. Aqui, nós temos situações problema. Ah, vejo que Mariana fala sobre as idades de seu pai e de seu avô. Qual é a diferença entre as idades do pai e do avô dela? Então, vamos ler a fala de Mariana? Então, aqui vocês vão precisar fazer uma subtração, não é verdade? Vocês vão comparar a idade do vovô e do papai de Mariana. Então, façam aqui bonitinho, tá? Armem certinho. Talvez vai precisar de fazer trocas. Atenção. E responda aqui, ó. Lembre-se que quem já escreve com letra cursiva, o início de frase, nós sempre iniciamos aqui com letra maiúscula, tá? E substantivos próprios também, tá? Mariana com letra maiúscula. Aqui nós temos a situação problema B. No álbum de Raquel, cabem 246 figurinhas. Ela já colou 128. Quantas figurinhas faltam para completar o álbum de Raquel? Então, nós temos aqui um álbum de figurinha com um total de 246 figurinhas. Raquel já colou 128. Quantas faltam? Atenção. Ah, bem bonitinho aqui. Não esqueçam da resposta bonita aqui também. Bem caprichada, tá? C. Um sorveteiro saiu com 329 sorvetes em seu carrinho. Ele conseguiu vender somente 178. Quantos sorvetes sobraram no carrinho sorveteiro? Então, ele saiu com 329 dentro aqui do carrinho. E aí, ele vendeu alguns, né? Ele vendeu 178. Qual é a quantidade que restou? Então, vocês precisam fazer uma conta. Prestem atenção. Sempre comece a resolução pela unidade. Depois as dezenas. Depois as centenas. E respondam aqui, tá? Façam o algoritmo e coloquem a resposta aqui. Situação problema B. Sabendo que em uma subtração, o minuendo... Então, aqui nós temos as nomenclaturas, né? A nomenclatura da subtração. Como que chama? Onde é o minuendo? Onde é o subtraindo? O que é o resto? O que é a diferença, tá? Então, vocês vão precisar armar aqui, ó. O minuendo, 325. Subtraindo, 109. Qual é o resto ou diferença? Ou seja, qual é o resultado? Armem aqui corretamente e respondam aqui. Coloquem a resposta. Lá na página 8, nós já temos outra situação problema. Situação problema E. Rebeca tem 125 reais num cofrinho. Amanda tem 78. Quantos reais Amanda tem a menos que Rebeca? E aí? Qual é a conta que vocês precisam fazer? Rebeca tem 125. Amanda, 78. Quanto que Amanda tem a menos que Rebeca? Façam a conta aqui e coloquem a resposta aqui. Relembrando, substantivos próprios, início de frase, sempre com letra maiúscula lá no início, tá? F. Numa indústria, trabalham 264 homens e 126 mulheres. Quantos homens a mais que mulheres trabalham nessa indústria? Então, atenção, existe uma fábrica, nesta fábrica, trabalham 264 homens e 126 mulheres. Quantos homens trabalham a mais que mulheres? Façam aqui a conta, relembre toda a estrutura, talvez vai precisar de reagrupamentos, tá? Muita atenção no processo aí. E respondam aqui, no local da resposta. Nós temos o exercício número 3, na página 8. Calcule os resultados das subtrações com reagrupamento, preste atenção no zero. Então, aqui nós temos as subtrações e aqui vocês vão armá-las, tá? 406 menos 203, 632 menos 506, 530 menos 93, 900 menos 200, 371 menos 204, 468 menos 359. Armam aqui corretamente, prestem atenção que vai ter necessidade de fazer reagrupamentos, tá? Façam as trocas necessárias com muita atenção. Nós também temos mais dois, continuando, ó, mais dois exercícios do exercício 3. 716 menos 108, 780 menos 225. E agora, então, nós chegamos no momento da nossa tarefa. Tarefa da aula 14, parte B. Lá na página 10, coloque a data que você está assistindo essa aula, que você vai fazer a tarefa, tá? Relembrando que nós já estamos no mês 7. Aqui nós temos a nossa tarefinha, ó. Realize os cálculos e depois escreva como lemos os números dos resultados. Então, nós temos duas etapas, tá? Primeiro vocês vão fazer os cálculos e depois vocês vão escrever como a gente lê o número. A Twellery já fez a primeira para explicar para vocês, ó. Nós temos aqui o cálculo A, B, C, D, E, F, G, H, I, tá? Então, são nove continhas que vocês vão fazer. A tia já fez a primeira, ó. 485 menos 230. Então, a gente sempre começa pela unidade. 5 menos nada, 5, não tiro nada, continuo com 5. 8 menos 3. Então, 8, tiro 3. 5. 4 menos 2. 4, tiro 2, fico com 2. Então, a nossa conta A deu 255. Atenção aqui, tá, meninos? Porque talvez, talvez não. Certeza. Algumas contas vai ter a necessidade de fazer reagrupamentos, tá? Então, nesses quadrinhos aqui, ó, façam as trocas, tá? Coloque o número que ficou aqui, tá? Bem organizadamente. Então, a conta A deu 255. Olha só. Lá, aqui, ó, nós temos todas as letrinhas das nossas continhas. Então, na A, a Tio Erid colocou o nosso resultado, ó, 255 em algarismos, ó, em números. E, ao lado, como é a escrita deste número, como é a escrita por extenso, como a gente lê. Então, ó, 255, 255, tá? Então, a tarefa tem duas etapas. Primeiro, vocês realizam os cálculos e depois a escrita por extenso, tá bom? E assim nós finalizamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido as trocas, os reagrupamentos, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Beijos. Até a nossa próxima aula. Tchau.